Olá amigos e clientes, eu é o Elton Garcia e quero me colocar à disposição de vocês para ajudar você a construir o seu imóvel em um condomínio. Nós da Construtora União construímos imóveis a partir de 100 metros quadrados em condomínio no valor de 350 mil reais, já incluso o lote até 100 mil reais. Então você que tem interesse, entre em contato conosco pelos números abaixo ou você pode estar vindo até a nossa empresa. A nossa Construtora fica na rua Luiz Edmundo Galo, no número 257, no Jardim Alto Rio Preto, em São José do Rio Preto. Vem até nós que vamos projetar o seu imóvel de acordo com seu gosto, com todas as suas características e vamos também, junto com você, encontrar a melhor opção no condomínio. E eu quero também aproveitar este vídeo para apresentar para vocês uma de nossas obras no residencial 7 Life 2. Um condomínio residencial ao clube. Um condomínio completo com uma área de lazer incrível. Acompanhe as imagens e confira este imóvel. E aí E aí Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Amém.